Eu cheguei a trabalhar para Portugal com a minha tia, com o meu irmão da minha mãe. A sevar, a arrancar ervas, a montar, sabe o que é montar. A sacar ervas do meio do trigo, comia a gente do trigo e da sovada, do milho a arrancar milho. E via com a minha tia para lá a trabalhar. E o povo era diferente, agora estava as ruas todas arrigidinhas e então era só conches. Havia uma luz em cada rua, de esquinas. Aqui havia duas, na porta de Javel havia uma. Na casa do Grafons havia o trem. Aqui na fonte vella havia só duas luzes, bombilhas. Só mais duas. E logo sovint de lá em para outra rua havia outra porta de Tumon. E se acabou. Mas a Ribeira era na porta do Titomba. Para outra riba, mas estava lá em logo. E havia aí, depois outra lana, para a porta do Titomba, nem digues para ir para o apartar para o... Para a Rua do Poçó? Para a Rua do Poçó. Não, não, não. Poucas. A Rua era em Tia Mãe. Isto era só conches. Ah, mas filha da Rua. Aí nessas duas casas que estão daquela... Corria a água que tinha daquela rua, a mãe dele caía e partiu um braço. Escorregou e partiu o braço aí nesses conches que havia aí. E na porta do... Havia uns conches e havia toda a casa, todo o povo... Muito massa. A nossa rua não era tão mais como esta. Esta era mais... Porque eu morava noutra lá, sim. E depois, a que sei, ele comprou esta casa e viemos para aqui. Os cachorros nascerem os três aí. Tenho três. Os três nascerem aqui na minha casa. Esta era mais velha. E depois, os roupas. E depois, três cachorros. E os três... Que eles derriba. Tu sou 55. E o João 54. E a Maria Oncles, 40 e... 50. Ah, 50. É aquela que quer que seja mais nova. É nova e quer que seja mais. E outras coisas que... Que cambiaram no povo? O homem trocou. É, trocou, mas... Emigração. Emigração. A gente começou a avalar, a emigrar. Olha, muitíssima gente. Eu não sei qual a gente que não estava. A época não estava. A gente não estava. A gente não estava. Uns viriam, e outros. Quando nos portava e nos viriam embora. Embora ou? É... A gente passava a vida de uma maneira, outra passava de outra. E fim. Para estar lá no mundo era pagar o dinheiro e 20 para cá. Não era para ficar lá. E ficar lá não queria ficar lá. Jogos, te lembras de algum jogo? Nós era o truque, dizíamos o truque, a jogar o truque. Fazia-se um quadro com quatro quadros ou seis e saltavas, se pesavas à raia já perdias. E a brincar os cundrits, os contrabandistas, a Malta agora não sabem brincar. A realidade? A realidade, sabe? Uma vida, isto que estamos hoje, é parecido aquilo, mas não é, porque aquilo isto é pior. Isto é um, não é para ser que seja pouco, mas isto é pior que o acabamento de guerra civil nossa. Porque ele foi o povo que, sabe? Eu estudo com os pobres, todos que eram, não havia nada para comer, não havia nada para calhar dinheiro, e era mais textos de misérias. Agora, os cachopos, na minha idade, assim, de seis e sete anos e oito, isso. O caminho foi um caminho montava, outros da Salavés, outros do Monte Fidelis, a catapão. Quatro pobres, três pobres, catacachuco, lá lá. Ainda para não vinha a guarda, lá, 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 contigo. Deixámos o Senado. O povo trocou muito. E assim, o povo se trocou muito, porque o povo é... Já, depois, quando foi mais parede ontem, e sobre a minha idade, éramos, e começaram a emigrar, uns para aqui, outros para ali, outros, uns para o País Vasco, outros para a Catalunha, outros para aqui, outros. E, depois, já veio... O outro, é o Maraguerontes, já do Stringer, é mais um cunho dos colmeiros, que andava a limpar as dinheiras, e tinhas de trabalhar oito horas todos os dias, e ir e vir. Outras oito, deitavas no cicleta, para ganhar nada, uma miséria, que nem chegava a fazer nada. E, claro, a gente, pois, conforme tudo ias, ias emigrão. Eu, mesmo, valei para a Catalunha, tinha, que, 21, ou seja, não, política. E cheguei a Catalunha, estive lá dos ônibus, e, em dois ônibus... E em dois ônibus, e, depois... em dois ônibus... e, depois, um... morava de cima, pois, andava para ir a la praia, e estava lá, pois, e mandava uma perracada aos pais, pois, não havia, e ele teve um precoço, perdeu um molho, e já vim-me embora, vim-me embora para também a vida de casa, e depois, está já de fato de estar aí, que estava lá para ir a limpar as dinheiras e isso, a trabalhar aí umas camadas, ia a dar seis da manhã, um bicicleta de 17 ou uns 8 gramas, não se passava bem, e depois, amarei, palmo, não é, tive, sabe, dois anos, dois anos, dois anos, não sei, solteiro, ainda, já foi quando eu tenho casado e vim-me embora, não sei, vim-me embora não, mas veio a mulher para lá, e ainda lá esteve 14 meses, e já, o cabo daquilo, ela veio dizer que não queria ter filhos ali, que não queria estar para ali, e vim-me embora, mas embora, tinha um bom dinheirinho, então naquele tempo tinha um bom dinheirinho, mas então, as ideias da gente, com o que tinha sido criado, com a vida de cada, de cabra, de macho, e coisas dessas, pois, pois, ela brava-me em Itália, e valia, e faria, e faria, cá, meti-me aqui, os dois anos, tive que dizer para a mulher de gay, sobre tratar de vida, com isso, acartei, acartei o dinheiro, o dinheiro cá não bom, que está, está-se a acabar, de maneira que há que tratar de outra vida, aí, e aí, um dia, para aí, para barriga do tacho, não sei o que iria eu, para ir a fazer, e aí, um, esperou-me a todos, que foi, que era, que era, mais rico, não era rico, se não trabalhava ele, se não trabalhava de bons, trabalhava de outra coisa, e disse-me disso, comecei com falarmos das vidas, e disse-me uma assenha disso, se tu queres, queres ir para o copo, queres ir para o copo, a minha porta para ti, está aberta, toda a hora, e aí, querido, já sabes o que te digo, e aí, já vi, e contei a mulher, e disse-me, isto está na mão, e para o menos, para comer, vamos ganhar, mas a bandeira, bandeira, dos machos que tinha, e, 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 e recolhia-me galhas ciárias, que não, não tinha prestado para nada, que não valia para nada, mas bons, e agora émos pouco, porque tivemos a vida dos anos, a guardar cabras. Ah, bom, fui eu, fui eu com um, fandei da vida, que já estava, e disse-me, bom. Aqui não havia trabalho no povo, aqui fazias, nada, e xa por bons, e dormi numa xorxa. E tivemos sorte que numa xorxa foi bem pouco, sempre. Então, já fui para casa, acho. Já fui casa, para uma casa pequena, mas, mas longa, cabia lá tudo, e agora estamos numa casa gronda. E já nunca vamos cá? Já cá nunca vamos com um, um traz uma xia e outro, traz um, tudo é, velho, para casa do pai, ah lá, para casa do pai. Já às vezes digo, tenho de saltar para a rua. Ai ai. A vida é assim. Tu e sou cá? Tem, não sei, quase puma e não puma que vou escrever. Mas bem, anda. Fui a escola depois de grau, pequenos, não tive tempo de tirar a escola, a guardar os pequenos, pequenos das mais velhas, pois a guardar os irmãos pequenos. E como era a escola? A escola que era pequeno, escola? Pois... No, já fui pouco tempo. Fui pouco tempo a escola. Não sei, como sei de onde, a guardar as velhas. Fui pouco tempo. Agora, para o ajuntamento, havia uma. Foi de maior? Uma escola. Claro. Fui já depois de maior. E essa casa que está aí. E agora, o ajuntamento também foi. Mas... É... É trabalhar muito. Uma escola. Pouca. E se faz. E agora. E era arrancar xares. E com o meu pai com o carro a València, a banda de cravão. Ele levava o cravão, o carro carregado de cravão. E ele ficava ali o pai do carro. E o meu pai dizia... Lá a tal sitio, agora vai e nem buscar. A outra... E vinha. Até que vendíamos o cravão todo. Assim que... E para cá trazia farinha. Para recarregar bocadinho. Para os comércios e sair da esquina da... Agora, os meninos têm que sair. Vão comprar a cidade ou têm escola? Escola? Sim. Sim, sim. Até... Até que? Agora até os doze. Logo já dos doze já vão a València. Já vão a València. Já vão a València. Agora estão aqui no povo até lá aos doze anos. E então não. Quando os meus se criarem não. E quando a Milieta pouco. Não havia de onde ir. O que tinha... Queria estudiar tinha que seguir. Tinha que já seguir fora. E agora não. Agora vão a València. Até os doze anos estão aqui. Aos nove? Aos nove, os oito. Já todos os nove. E o Juanjo, os oito. Se levavam só um ano. Os dois maiores. O Ana, o Juanjo e o Ana. E se apuntou. Andei os pais. Eu... Mario, a minha pequena, havia a Ferreira a escola. Então já... Já poniam o coche escolar. Então já havia dado para a escola. Quando eu estava no comp. Não havia coisa... A escola. E eles ainda chegaram ali. A Solona. É uma finca cá. Que havia a maestra. Era do Marquês. E aí havia escola. E eles ainda diam. Aí havia escola. Os dois maiores. Mas a pequena já foi a Ferreira. Do comp. Donde estava. Eu estava. Um dia de bicicleta. Até a carretera. A carretera. A carretera agarrava a estrada. Agarrava o... O coche escolar. E vava a Ferreira. Mas aí deste calabal. Olha. O coração ficava assim. Eram cinco quilómetros. Que saía de lá. Donde estava. Até a carretera. Até que chegava. Pois assim. Saía de lá por caminhos. Saía de lá por caminhos. No quero lembrarmos que era de ses coches. Como eu. Ni a lembrar-se. Quando o que? 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 O meu rapaz estudiava lá fora. E chamou-me um dia. E disse-me assim. Diz. Não sabe o que vai a dizer. O cura. E de três mãos assim. Acabou e se digam. E tu é grande aqui. É só um daqui. E deu. Aqui coma. Era uma xorça. Uma xorça. Que era grande. Como é isto. Sem redonda. E aí havia uma coma. Uma e outra. Uma e outra. Tinha uns ao menos 3 ou 4 comas. E o homem. Era um fró. Sempre fazia uma fora. Para fazer o lume. Era o que fazia. Não fazia um lume. Quando me diz que vinha o cura a dormir. Digo ai. Então agora como é que fazemos? Diz logo. O pai diz. Não. Eu vou contigo a Ferreira. O povo que estava ali perto. Aí a Ferreira. E diz. E drome lá o cura. Para ali em alguma busca. Alguma casa. E drome. Não, não, não. Eu venho para estar com os seus pais. E com ele. Estava lá o meu sogro. O pai do meu homem. Ele vêrem-nos uma coma pequenina. Vai ser daquelas fetas de mate. Ele vêrem-nos um. Uma de comadade. Era mais baixinha. Para que o homem se deteram. E diz. Já disse. Já pois aqui na do avô. E drome o homem. Que a luz encendida. E detén-nos-a todos. E ele foi o último. Que se detou. Já apaguárem-nos a luz. Diz. Já podem apagar a luz. Que agora já me deten. E ai moita. Sai. Não que me tenho que ver. Não que me tenho que ver com este cachorro. Diz logo. Sem que ele não vinha. Pedia a dormir a casa nenhuma. Que ele vinha para estar com os seus pais. E foi. Do lado do colégio. Donde estava. Do lado do colégio. E dormia. E o homem ali conosco. Esteve lá dois dias. E por um dia. Faliam de ir com o pai. Fui com o gato. Com ele. Dizendo com. Não sei. E com o cachorro. Faliam de verem todo dia. Atrás do gato. Mas era uma afrontação. Que afrontada. E agora um cura. Atrás de dormir. Aqui a casa. A chorça. Não é uma casa. É uma chorça. Homem. Se eu for a uma casa. A minha casa. A casa de partilha. E ela não. E ele veio sozinho. Mas ele. No autobús. Nós fomos a esperá-lo a Castelo. E ela. Não sei. Isto. Muito certo. Não sei. Não sei.